Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me encontro aqui na Alice Modas Plus Size. Ela trabalha com a variedade linda para o segmento feminino plus size. Tem conjuntos, vestidos, macaquinho, muita variedade para você levar para a sua loja, você que estava procurando a moda plus size feminina. Então vamos conferir esse vídeo comigo, já curte, comenta, compartilha. Se inscreve aqui, se não for inscrito, serão todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos a esse vídeo. Olha só, gente, aqui eles trabalham com a variedade linda de modelo. Lembrando para vocês que a mercadoria deles veste do 46 até o 54. Eles trabalham com os tecidos planos, mercadoria de muita qualidade, todas as peças deles são forradas. E os valores, tem que muitas amigas, amigos já estão curiosos, é o Baratex Brasil. Os valores são de R$70 e R$80. Tem modelinho que é de R$70, tem modelinho que é de R$80, certo? Eu vou mostrando os modelinhos aqui que estão expostos, eu vou começar por cá. Os modelinhos que estão expostos e os valores vai variar entre R$70 e R$80. Tem de R$70 e tem de R$80, tá certo? Vamos mostrar para vocês aqui. Ela está com bastante tendência. Tudo que está em moda, em tendência, ela está trazendo para vocês. Olha, shortinhos, blusas com brilho, tendência agora já para o final de ano. Vai ter assim também, vai ter no corinho. Blusas assim também, ó gente, com estampas. Agora para o verão, estampa bem linda. Olha esse macacão, que luxo que está, que riqueza. E o preço, minha gente, maravilhoso. Tem de R$70 e tem de R$80. O modelinho vai variar de R$70 e R$80. Olha quanta variedade linda para você levar para a sua loja, Brasil. Olha esse modelinho bem soltinho. Tem um segmento aí para a moda evangélica, para o casual, para todos os gostos. Olha esse modelo como ela está ali, todo forrado. Lembrando que a mercadoria dela é toda forrada, viu gente? Está muito lindo. Olha esse vestidinho, que perfeição. Olha este, que perfeito esse modelo. Simplesmente amei. Muito lindo. Ele tem brilho, ó. Agora para o final de ano, está maravilhoso. Lembrando que a peça dela é toda forrada, viu gente? Todos são forrados. Muito lindo. Vai ter também esse modelinho de blusa, com amarraçãozinha. Gente, que coisa perfeita. Shortes. Olha o brilho que está com tudo. Agora já para o final de ano, para o Natal. Olha que lindo, minha gente. Que riqueza, que luxo e que preço maravilhoso, né? Porque a mercadoria dela veste R$46,00 até o R$54,00. Do R$46,00, minha gente, até o R$52,00, viu? A mercadoria dela veste. Cada modelinho tem um tamanho. Ela falou, minha gente, que cada modelinho veste um tamanho. Tem modelinho que veste R$46,00. Esse branquinho aqui, exclusivo, ele veste até R$54,00. Ele veste R$54,00. Aí tem modelinho que veste R$52,00. Tem modelinho que veste R$48,00. Então, é muita coisa linda, minha gente. Muito modelo lindo, ó. Para todos os gostos. Ela trabalha só com tecido bom, tecidos planos. Tecidos que está bem alta, né? Tudo que está em alta e novidades aqui, você vai encontrar. Com a Alice Moda Plus Size. Olha esse conjunto. Que riqueza de conjunto, minha gente. Está muito maravilhoso. Vai ter também um vestido assim, ó. Com manguinha. Vai ter ela assim também, cheio de babado. Um vestido rico, sem babado. Que é um modelinho que está bem alta também. E ela conta com variedades enormes, gigantescas de modelos. Olha, com listras. Essa listra de giz está muito em alta. Aqui você vai encontrar também, ó. Conjuntinho com o Max Colette, né? Ó, que lindo. Perfeito. Maravilhoso. Muita coisa fofa para vocês. Aproveitar que a gente estava procurando a moda. Pulsar, estilosa, com preço. Olha esse branquinho, minha gente. Agora para o final de ano. Como está maravilhoso o branquinho. Lindo, com babado. Perfeito. Com brilho, ó. Ele tem brilho. E vai ter também o metalizado também, ó. Que está bem alta, né? Agora para o final de ano. Perfeito. Maravilhoso. Então vocês não perdem tempo. Eu vou deixar o WhatsApp de venda. Eles têm envios para todo o Brasil. Tem a entrega super garantida para vocês correr. E já aproveitar, estocar a loja. Todo mundo é garantindo o luxo. Vem garantindo de vocês também. Ela envia para todo o Brasil, gente. A partir de seis festas. Através de excursões, correios e transportador aéreo. WhatsApp 819-9369-9566. 819-9861-7131. Instagram da marca moda plus size.alice. Ela fica aqui no Modo Centro. Setor Amarelo, rua P, box 65. Setor Amarelo, rua O, box 66. Certo? Vem fazer o pedido de vocês. Estocar a loja de vocês. Porque aqui é o Baratex, né, minha gente? Mercadoria de muita qualidade. Para você que estava procurando moda plus size, variedades, preço e qualidade de entrega garantida. Curte, comente e compartilhe.